Estou aqui na rua Simeão Fernandes, número 528 e ao lado do 248 Já temos reclamação, já falamos com a subprefeitura e já levamos para a prefeitura Vamos levar isso de novo, por quê? Olha essa boca de lobo aqui, danificada Essa árvore aqui, a gente falou inclusive com a pessoa que trata da parte de retirar a árvore Ou seja, a parte de ecologia, falamos que a árvore está danificada e ela realmente está A gente quer que tire essa árvore, não por uma questão ecológica, mas por uma questão de justiça Por quê? Veja você o que está acontecendo aqui A calçada já está danificada A boca de lobo está danificada Isso aqui já é visível O que não é visível é que aqui dentro tem a raiz da árvore Aqui dentro, a raiz da árvore E já está prejudicado Ou seja, quando chove a água aqui imposta Por quê? Aqui está alto, que a raiz está fazendo levantar o terreno Mas a boca de lobo realmente está danificada Esse vídeo é um ofício à subprefeitura de Vila Prudente É um ofício à nobre vereadora edição Vamos ajudar nesse caso aqui E à prefeitura de São Paulo E na subprefeitura eu vou marcar uma nova reunião com a prefeitura, com a subprefeitura Para ver se ele resolve essa questão aqui Qual que é a questão? Tirar essa árvore Agora veja bem, estamos agora no verão A árvore está verde, 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 verde E essa árvore está seca Ou seja, qual é a dificuldade em tirar essa árvore? Está aí, prefeitura aqui trabalhando Vamos agora falar com a subprefeitura Com a prefeitura e com a Câmara de Vereadores E vamos também acionar a vereadora Edir Salles Para ver se ela nos ajuda nessa questão aqui A gente é visão Planejamento Resultados Dê um olhado nesse vídeo Juntos A nós